Música Salve salve galerinha Roosevelt Potter aqui de novo Na área no jogo Monster Hunter Jice Borne Com mais uma buildzinha De Dual Blade Buildzinha de Dual Blade E essa build aqui é pra estar encarando O Teostra Buildzinha que eu montei pra encarar O Teostra galerinha Beleza? Então vou estar falando da build Vou estar mostrando a vocês E logo em seguida estar encarando o Teostra Mas lembrando a vocês antes disso Chinelada no joinha galerinha Não esqueçam da chinelada no joinha Que eu puder compartilhar meu trabalho Chamar os amiguinhos aí Pra virem conhecer meu canal E eu agradeço de coração E lembrando também que eu faço lives aí A partir de sexta e sábado Aí Às 17 horas Galerinha Beleza? Então dito isso Bora lá conhecer essa bela build aqui Vamos lá Bom galera Essa build aqui pra encarar o Teostra Eu estou utilizando ali As Garraguas da Safjiva Teostra também Ele tem fraqueza gelo Mas eu resolvi botar aí O elemento água Então estou utilizando aqui Essa Dual Blade aqui Ali nos meus status Ela tem a raridade 12 Ela tem o ataque 378 A afiação dela é branca Não é das melhores Mas dá pro gasto Afinidade 35% Elemento água 310 Ela vem com engaste ali Nível 4 A habilidade dispersas que eu fiz Foi aquelas ali Aumento de elemento E afinidade E Também né Eu botei aqui também Nas terras guias Eu aumentei também A afinidade dela Pra nível 2 ali Galerinha Beleza? Então Bora conhecer aqui O amuleto O amuleto que eu estou utilizando É o amuleto de enchente Amuleto com ataque de água Nível 5 Capuz de assassino E manto temporal São os que eu utilizo O 7 é esse daqui Duas partes do Fatalis E 3 partes aqui Da Safjiva Galerinha Beleza? Duas do Fatality Três da Safjiva Duas do Fatality A gente já pega aqui A herança Remove o limite Do nível 2 Segredo da habilidade E 3 Safjiva Aqui Temos o selo Da Safjiva Que é o despertar De Dragoverio Que aumenta O dano elemental Estátua normal E afinidade com arma Em punho Galera Bom, dito isso Vamos conhecer cada build Aqui separadamente O elmo Eu estou usando o beta Duas partes Do Fatality beta E três partes Da Safjiva beta No elmo beta Mas temos resistência Atordoamento Galera Eu indico Põe o resistência Atordoamento Quanto o Teostra Porque ele atordoa Ele atordoa fácil O Teostra Com os ataques dele Então resistência Atordoamento Aqui é bem vindo Está no máximo Nível 3 E três engastes Ali também Nível 4 Peitoral Aqui do Fatality Temos exploração De fraqueza Nível 1 Tempo de esquiva Nível 1 Mais três engastes Níveis 4 Aqui no avambraços Aqui temos resistência Flagelo Nível 1 O engaste Nível 4 2 Níveis 2 No cinturão Beta mais Tempo de esquiva Nível 2 O engaste Nível 4 Nível 1 E as perneiras Beta mais Reforço crítico Nível 1 O engaste Nível 4 Nível 2 P1 Nível 1 Galerinha Está aqui a minha build Com o set Esse daqui Bora agora Que conhecer os adorno Nas garras Daqui Na Dual Blade Eu botei aqui Antiexplosão Galera Eu indico também Antiexplosão E resistência A fogo Põe um Antiexplosão Porque Ajuda bastante Evita aquele Flagelo de explosão Porque o Ostra Enche a tela Com aquele Pozinho de explosão Por isso que o nome É rei do pó Então é uma bíblia Para encarar o rei do pó Para quem não sabe O teu ostra É o rei do pó Então ele É chatão E tem aí Antiexplosão No máximo Uma dica Que eu dou Então está aqui Jode Antiexplosão Mais 4 Aqui no Elma Especialista Vitalidade Desafiante E uma Jode Evasão Em crítica Aqui no Peitoral Evasão Em crítica Vitalidade Desafiante Mais uma Desafiante Aqui mais 4 Também No Avombraço Desafiante Mais 4 Joia de furor Joia de furor E uma joia Atenuadora No cinturão Vitalidade Desafiante Uma joia De anti-explosão Para fechar Nível 3 Ali Para evitar O flagelo De explosão Nas perneiras Fechando Joia Dura Resistência A fogo Que também Tem que pôr Eu acho interessante pôr Não é Tem que pôr Mas Eu acho interessante pôr Assim a gente fica aí Com mais resistência A elemento fogo Joia atenuadora E uma joia especialista Galerinha E para fechar no manto Duas furor E duas manutenções Ali ó Então esses são os adornos Aqui que eu utilizo Nessa build A minha habilidade Ficar daquele jeitinho ali Agitado no máximo Ataque de água 5 Tempo de esquiva 5 Resistência A tornoamento 3 Resistência A explosão 3 Reforso de vida 3 Resistência A fogo 3 Óleo crítico 3 Reforso de crítico 3 Exploração De fraqueza 3 Resistência A flagelo 1 Indignação Nível 1 Tá vindo Essa joia de furor Aqui A gente pode fazer Até o seguinte No caso Dá para tirar Essa joia de furor E pôr Uma joia afiada Que temos ali O polimento Protetor Eu vou fazer isso Eu vou botar Aqui a joia afiada Que aí já Já prolonga O fio Né Da arma Por maior Tempo Então eu vou botar Aqui uma joia afiada Galerinha Eu tirei aqui A furor Que estava nível 1 Então é isso Galerinha Aqui a build Bora lá Agora encarar O Teostra E Bora lá E vem comigo Galera Aqui bora lá Eu acho que eu não falei Daqui Do meu status De defesa Né Acho que eu não cheguei a falar Meu status de defesa É 1095 24 fogos 7 águas 7 raio 3 gelo E menos 11 dragão Então A nossa defesa Resistência a fogo Está em 24 Também bacana E bora aqui Encontrar o Teostra Aqui Vamos ver onde que o Teostra Se encontra Já vou pegar aqui Uma pedrinha Para deixar aqui Acho que ele está logo ali na frente Está ali Está passeando Vamos ver se ele Ele acho que deve vir para cá E aí Teostra Venha velho Deixa ele vir Pronto Ainda acertei Ae Já começamos Já vem galera Vambora Vamos bater Uma coisa que eu não botei na Dual Blade Galerinha Que eu acho interessante pôr É resistência de regeneração Eu não cheguei a pôr Nessa Dual Blade aqui Nossa Ele foi lá para Para baixo Vou tentar pegar aqui de novo Ah Teostra Como vocês podem ver galera O Teostra ele é ativo Ele é bem ativo Ele corre para lá E corre para cá Por isso que ele é chatão Eu prefiro mais a Lunastra Do que o Teostra Galerinha Sinceramente Ele não para Ele não para Ele fica para lá e para cá Ele é bem chatão mesmo Está sentindo bem Nosso ataque Está legal Ele está para lá e para cá É isso que eu falo para vocês O Teostra Ele é bem Bem ativo Ele é bem ativo Eu vou tentar pegar ele ainda aqui Ele não para É difícil pegar ele Porque ele não para Fica quieto Vou deixar para lá Agora vai Pronto O Teostra Está quietinho Por isso que ele está É o rei do pó galera É o rei do pó Eu só esqueci de afiar a arma Para pegar a proteção Aqui A Protetora aqui Para ajudar Eu vou tentar afiar a arma aqui Aqui Pronto Afiamos a nossa arma Agora temos ali A proteção ali A afiação Mais prolongada Como vocês estão vendo Ele enche a tela Desse pozinho Ok Deixa eu tomar aqui um pote Que ele não para Então é um Mas nossa, a resistência A explosão está legal Resistência a flagelo também Está boa Conseguimos impedir ele ali Conseguimos aí Parar a supernova dele, galera Ai que top, hein Paramos a supernova dele ali Com os ataques Deixa ele parar aqui Deixa ele parar aqui Está machucando bem, galera Aqui está machucando legal Está sentindo aqui bem Está derrubando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então está Está bacana Temos aí um bom ataque Elemental de água Pronto Pronto Tomar aqui a mega poção Pegar uma pedrinha aqui E bora lá Fechar aqui a mega poção Complicado Complicado do que ter ostra, galera É porque ele não para mesmo Ele é muito ativo Ele é muito ativo Ele não para Ele fica para lá Vai para cá E eu não tenho Tá Eu não tenho teletransporte Que esqueci de pôr Tentar atrair ele para cá Aproveitar Pegar ele aqui Pronto Está quebrando A afiação da arma ficou azul Eu vou afiar aqui a arma Aproveitar que ele está ali Vou tentar afiar aqui Ver o que ele vai fazer Não, agora não Esperar ele parar de Ei, caiu bem ali Que legal Os boa boa pegaram ele A gente aproveita, galera Boa boa aqui Os caras já laca, né Boa boa não Caiu de novo Caiu de novo Caiu de novo A gente aproveita Vou pegar aqui um Tomar uma mega poção Só para garantir Só para garantir, né Vamos lá Tomar uma mega poção Tomar um Tomar uma mega poção Meu agitador foi ativado Então nós temos ali 70% de afinidade Com o agitador ativado Então é bem legal Só cuidado na hora que ele lançar Supernova galera Você tem que ter cuidado nessa hora Ele já está ali quase lançando a supernova Dele né Vamos tentar aqui esperar A hora aqui Porque Dual Blade é complicado na hora que você Ativa o modo demoníaco Ele não para Supernova ali Ah não lançou? Bom Vamos voltar aqui para a base Aqui Não sei se ele fosse lançar Mas ele mudou de área Eu vou pegar aqui Mais mega poções Aproveitar Pegar mais mega poções aqui Então é só tomar cuidado Naquela hora ali Que ele Lança a supernova né Teletransporte também não tem Aqui o transportador Deixa eu botar aqui Já gravar Pronto Bora lá Bora lá Galerinha Mas está aí Build aí A Dual Blade está machucando bem ele Está batendo legal Está quebrando Está derrubando Temos uma boa resistência aí Elemental também Outra coisa que ajuda também É bebida gelada Galerinha É bem interessante também aí Beber aí Uma bebida gelada É não só contra o Teostra né Mas também Contra a Lunastra Que ajuda aí Ajuda também Então vambora Pegar ele aqui Fica atento Fica atento só na hora Da supernova Porque ele não lançou Supernova ainda Ele vai Vai lançar Supernova E já está no ruim Já está na caveirinha Galera Então vamos aproveitar Que ele está aqui E já vou pegar ele aqui De novo Ah Teostra Chatão Ele não lançou Supernova Ainda Bom Agora já não faz mais efeito Bora Finalizar lá embaixo Galera Vamos finalizar lá embaixo Eu vou pegar Acho que essa pedrinha aqui Para a gente finalizar O Teostra lá embaixo Não tem barril Explosivo Mas eu vou pegar Pegar aqui o barrilzinho Explosivo Tem que Tem que dar uma olhada Nessa Nessas configurações Aqui que eu fiz Que está faltando barril Está faltando algumas coisas Aqui Botar uns barris Aqui Explosivo Deixa eu aproveitar Essa deixa aqui Mega barril Já vou salvar aqui também Pronto Já deixo salvo Pronto Agora sim Bora lá finalizar O Teostra Galera Vamos lá Vamos lá Antes vou afirmar Aqui a minha dual blade Para a gente pegar O polimento protetor Pronto Agora a gente Quebra ele Resistência aqui Está bem bacana Está legal Está resistindo bem Aos danos Aqui A explosão A elemento fogo Esperar ele Vim para cá Sair desse lugar Ali Ok 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 Pronto galerinha Finalizado aí O Teostra com essa bela Build de Dual Blade Bem bacana Uma buildzinha com bom ataque Elemental de água Mas é aquilo Também podem utilizar Elemento gelo Contra o Teostra Porque ele também vai tomar um dano Bem bacana de gelo Diferente da Lunastra que toma maior dano Em gelo Então o Teostra já também toma Bastante dano de gelo Ou água É de cada um Eu quis botar água para diferenciar Bom é isso aí galera Finalizamos o Teostra A buildzinha está bem bacana Com uma boa resistência elemental Um bom ataque também Elemental E é isso Valeu galerinha Até a próxima E fui E aí E aí